Amém. 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 Devotos de Santa Ifigênia, sejam todos bem-vindos a esta celebração. Mais uma vez nos reuniu aqui, esse belíssimo templo dedicado à Nossa Senhora do Cusário e Santa Ifigênia. Estamos dando falta aqui de alguns alimentos sempre presentes e que hoje não estão aqui. O estado de saúde não está permitido. Faz parte da mesa, muito dedicado. Eu me refiro ao Júcar, ao José Cesar. Ele está ausente por motivos de saúde. E também ao Sr. José Nascimento, o Jajá. São pessoas que a gente já chamou-se para lidar. Estar com eles aqui sempre. E sempre sente ausência. Ausência de irmão. Então, nos lembrar deles durante essa missa. E na vida da saúde deles. Outro motivo também que nos alegra muito é que hoje a nossa querida Rádio Provincia está aniversariando. A Santa Ifigênia é a baleira da Rádio Provincia. Foi fundada no dia de Santa Ifigênia. Fazendo ele 25 anos. Bônus de prova da Rádio. Aos donos da Rádio. Aos proprietários da Rádio. Aos nossos cumprimentos. Porque essa Rádio continua fazendo o bem que tem feito. Rádio Provincia. Que trabalha profundamente. E agora com o serviço online. Que se estende para a Rádio. A Rádio se tornou contente. E ela está sendo transmitindo. E são da metade de Santa Ifigênia. A baleira dessa Rádio. A Rádio província dos nossos movimentos. As nossas congratulações. Pelos 25 anos de existência. Em frente a essa introdução. Vamos dar início a celebração. Invocando a Trindade Santa. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança. Que nos conta de toda alegria e paz. E nossa fé. Pela ação do Espírito Santo. Esteja conosco. Em início seja Deus teu Senhor. Amém. Amém. Reconheçamos ser pecadores. Enfoguemos com confiança a misericórdia do Pai. Fazendo o nosso ato penitencial. Que será cantado. O Coral Cantaná. Tire Anécio. Cristo Anécio. Encontre uma forma da missão de consciência. E pedindo a Deus o perdão de nossos pecados. O Coral Cantaná. A CACENAL DE канале. O Coral Cantaná. Colelo de nossos pecados. Amém. 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 Senhor, Pai Santo, Deus retengue todo o poder conosco. Recordando os santos e santos que se consagraram a Cristo por amor ao Reino dos Céus, celebramos a vossa admirável providência. Por ela, reconduzis a humanidade à santidade original e nos fazeis agoniar, já que na terra, os dons reservados para o céu. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos, cantando a uma só voz. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Amém.